Música Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No ar, no ar, na montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sei no pra isso, sei lá Música Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza doutor Felicidade não fiz Os meus sonhos nesse olhar Paguei caro meu amor Pra nove e oito caboclo Meu anjo é lá Música Senti meu sangue rever Chorei a Tereza Essa acabou pra eu bater A minha história Louvou Música 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 Música